Você sabia que se você colocar o nome da pessoa que você gosta, que você quer o seu lado, completamente apaixonada, dentro do seu sapato, no pé esquerdo, e usar por no mínimo um dia, a pessoa vai ficar completamente apaixonada por você, vai ficar debaixo dos seus pés, calminha, docinha, obediente, te amando e te querendo, isso mesmo, faça agora mesmo. Escreva a lápis ou caneta vermelha em um pedaço de papel branco, coloque dentro da palmilha do seu sapato, né? Dentro do seu sapato, tá? E use esse sapato por um dia, por três dias, por sete dias, não importa, depois você tira e descarte na natureza, em uma plantinha. Todas as vezes que você usar esse sapato, você vai mentalizar essa pessoa completamente apaixonada, carinhosa, te amando, te desejando, correndo atrás de você. Gente, isso aqui é batata, tá? Faz aí e depois volta para deixar o seu relato, o seu depoimento, porque eu sei que você terá sucesso. Compartilha o vídeo e digita aí, gratidão universo para a espiritualidade entender que você é merecedor dessa maravilha, tá bom? Gratidão! E aí